Olá, eu me chamo Manoela e te pergunto, você já pensou nos vários motivos que contribuem para o aumento da quantidade de bens eletroeletrônicos descartados pela sociedade? Pois é, a redução do ciclo de vida dos produtos e o alto custo de reparo, além da introdução de novas tecnologias e de novos materiais em sua constituição, são estratégias que fazem com que os equipamentos entrem em desuso precocemente. E nesse vídeo, nós vamos abordar e conhecer sobre o que é a obsolescência e como isso influencia no aumento do descarte dos resíduos eletroeletrônicos. Mas, primeiramente, você já sabe o que é a obsolescência? De acordo com o dicionário, a definição econômica de obsolescência é o processo de redução da vida útil e do valor de um bem, devido ao surgimento de outros produtos semelhantes. Em outras palavras, a obsolescência é uma condição imposta a um produto ou serviço que deixa de ser útil, mesmo estando em perfeito estado de funcionamento, incentivado pelo surgimento de um novo produto tecnologicamente mais avançado. A obsolescência pode ser classificada em três tipos, a programada, perceptiva ou psicológica e a técnica. Primeiramente, vamos falar sobre a obsolescência programada. A obsolescência programada é uma técnica utilizada por fabricantes para reduzir o tempo de uso dos equipamentos, por exemplo, com a quebra de componentes que constituem esses equipamentos. Ou seja, eles já são fabricados para quebrar em um tempo cada vez mais curto. Essa prática teve início entre 1929 e 1930, tendo como plano de fundo a Grande Depressão, e visava incentivar um modelo de mercado baseado na produção em série e no consumo. A ideia era recuperar a economia dos países naquele período, algo parecido com o que ocorre nos dias de hoje, em que o crédito é facilitado e os governantes incentivam o consumo. Então, resumidamente, como funciona a obsolescência programada? Geralmente, os fabricantes planejam um produto já antevendo o fim do seu funcionamento, obrigando o consumidor a comprar outro ou consertá-lo. E o que é a obsolescência perceptiva ou psicológica? A obsolescência perceptiva ou psicológica está fortemente atrelada ao consumismo desenfreado. Ela ocorre quando um produto que funciona perfeitamente passa a ser considerado obsoleto, devido ao surgimento de um outro, com estilo diferente ou com alguma alteração em sua linha de montagem. Essa estratégia é referida como sendo a desvalorização prematura de um produto ou serviço, sob o ponto de vista emocional. E é amplamente utilizada por empresas com o objetivo principal de aumentar as suas vendas. E isso é mais comum do que você imagina. Por exemplo, você já passou por isso? Comprou um aparelho eletrônico, mas em alguns meses sai um modelo melhor e mais novo, e você sentiu o desejo de comprar? É justamente assim que a obsolescência psicológica funciona. Ela faz você desejar um novo aparelho ou um novo objeto, enquanto o seu ainda funciona em perfeitas condições. Você consegue enxergar a problemática nisso? A desvalorização psicológica dos produtos resulta para os usuários na sensação de que seu bem se tornou ultrapassado, tornando o seu objeto menos desejável, embora ele ainda funcione, e muitas vezes em perfeitas condições. Assim, essa estratégia também pode ser chamada de obsolescência psicológica, uma vez que está totalmente relacionada com as vontades e os desejos do consumidor. Em outras palavras, são adotados mecanismos para mudar o estilo dos produtos, como uma maneira de induzir os consumidores a irem repetidamente às compras. Trata-se de gastar o produto na mente das pessoas. Dessa forma, os consumidores são levados a associar o novo como o melhor e o velho como o pior. O estilo e a aparência das mercadorias se tornam elementos importantíssimos e é o design que traz a ilusão de mudança por meio da criação de um estilo. Assim, a obsolescência psicológica, em muitos casos, faz o consumidor se sentir desconfortável quando utiliza um produto que julga se tornar ultrapassado. E o que é a obsolescência técnica? A obsolescência técnica, ou ainda chamada de funcional, consiste na dificuldade proposital de atualizar ou reparar o equipamento. Por exemplo, quando um produto, serviço ou tecnologia mais eficiente e funcional toma lugar do antigo. Isso é muito comum com processadores e hardwares em computadores. Ou quando um produto ou software se torna inutilizável em função de ter surgido novas versões incompatíveis com um hardware utilizado, obrigando a compra de novos componentes. Ou quando partes fundamentais de um determinado produto não estão mais disponíveis no mercado para viabilizar o desenvolvimento e fabricação de um item mais moderno daquele produto. E, por fim, quando não convém buscar peças de reposição para consertar o equipamento antigo, se tornando mais viável adquirir um novo, justamente pela escassez de peças. Qual é a diferença entre elas? A grande diferença entre as estratégias é que a obsolescência programada e a técnica tornam um produto obsoleto por meio do encurtamento de sua vida útil, fazendo com que perca a sua funcionalidade. E a obsolescência psicológica torna o produto obsoleto frente aos olhos do consumidor, não sendo mais percebido como uma tendência de estilo, mesmo que ainda esteja em perfeito estado funcional. E qual é a problemática? O problema disso tudo são os desperdícios de recursos naturais e os resíduos que são gerados de forma desnecessária, que em muitos casos são enviados para os países pobres como se fossem produtos de segunda mão. E quem acompanha notícias sobre sustentabilidade, reciclagem e meio ambiente, com certeza já sabe que o Brasil é um dos campeões mundiais na produção de resíduos eletroeletrônicos, o maior da América Latina e o segundo maior das Américas, perdendo apenas para os Estados Unidos. Além de estarmos sempre no topo, nosso país recicla pouco ou quase nada do que descartou, é menos de 3%. O problema é que um vasto número desses aparelhos é composto de materiais não biodegradáveis ou com um longo tempo para que esse processo ocorra. Os equipamentos eletrônicos, por exemplo, contêm materiais contaminantes como plástico que demora mais de 100 mil anos para se degradar. Além de que, os resíduos eletroeletrônicos são considerados resíduos químicos perigosos devido à sua composição química por metais pesados e outros elementos altamente tóxicos ao meio ambiente e à saúde humana. E aí, você gostou do vídeo? Então curte e se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. Ah, e não esquece de compartilhar com seus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.